Mafalda Castro revelou, pela primeira vez, que passou mal depois do parto do filho, Manel, de quase dois meses. Mafalda Castro foi mãe de Manel, a 20 de junho, com o filho a completar quase dois meses. Amanhã, a apresentadora já voltou a algumas das suas retinas, nomeadamente a de gravar o podcast Pato Pé com o namorado, Rui Simões. E foi no seu podcast que Mafalda Castro partilhou como tem corrido a maternidade e revelou, pela primeira vez, que chegou a passar mal depois do parto. Eu tive algumas complicações a seguir ao parto, nem conseguia cuidar do Manel. O Rui é que cuidou do Manel nos primeiros dias. Eu não mudei nenhuma fralda ao Manel na maternidade porque nem me conseguia levantar, quase, partilhou. A comunicadora confidenciou ainda que sofreu uma quebra de tensão há algum tempo depois do parto. Eu desmaiei a primeira vez que me levantei, várias vezes. Após o que viveu, Mafalda Castro contou aos fãs que não queria voltar a ser mãe. Das primeiras coisas que fiz quando saí do parto foi escrever no meu telemóvel Não tenhas mais filhos. Lembro-me de falar com a enfermeira e dizer assim há pessoas que têm um segundo filho depois de passar por isto.